O CONFLITO SOBRE A CRIAÇÃO Várias mitologias do Oriente Próximo antecedem as escrituras hebraicas por vários séculos, contendo semelhanças com o livro de Gênesis. Consequentemente, os críticos da Bíblia argumentaram que Gênesis foi copiado de essas mitologias da criação e do dilúvio. São apenas um entre muitos mitos antigos que enumera, é um dos criacionistas mais antigos já descobertos. Ele tem sete gerações de deuses, sendo a chave que a sexta geração criou o homem para completar a criação. Assim, na sétima geração de deuses, pude ver um paralelo aí desse tema, foi repetido no épico de Atrahasis, onde Lord Elohim, que essencialmente disse vamos fazer do homem a nossa imagem, eles fizeram usando o feitiço de golem, que é uma submissão tradicional. Herman Gunkel, por exemplo, sustentou que Gênesis 1 a 11 era lendário, e que Gênesis emprestou suas narrativas da criação dos Babilônios. Recentemente, Pedro termina escrevendo que os capítulos iniciais de Gênesis participam de uma visão de mundo que os primeiros raelitas compartilhavam com seus vizinhos da Mesopotâmia. As histórias de Gênesis tinham um contexto, ele diz, nesse contexto não era um científico moderno, mas um antigo mítico. Bem, o Gênesis roubou o relato da criação do Enumelis, Danu, Malik ou Anumali, na terceira de livros de Gênesis por algumas centenas de anos. É datado de aproximadamente 1700 a.C. E tanto os Babilônios quanto os assírios sustentavam que a colégia de Enumelis era seu relato de criação. Os arqueólogos descobriam esse antigo relato da criação mesopotâmica em Nínive, na biblioteca de Assurbanipal, que era um rei assírio. As peças e partes de Enumelis também foram encontradas em terra, porque na Síria, nos dias modernos, é uma torre que consiste em sete tabuletas com uniformes acadianas, que George Smith ficou famoso por publicar o Tratado Tribulado da Trela do Monte Anu em seu livro, chamado Gênesis Caldeó, em 1876. Para resumir esse relato, para aqueles que não estão familiarizados, Enumelis começa com um caos aquoso, a água, e se divide em água doce, do deus Upsil, Apsu, e o sal da deusa Tiamatio. Essas duas divindades copulam, fazem sexo e dão luz a divindades menores. Mas esses deuses mantêm o deus Apsu acordado à noite, e o perseguem em seu trabalho durante o dia. E, então, finalmente, Apsu decide eliminá-los. Mas, em um momento de preocupação, sua mãe, a deusa Tiamatio avisa seu filho mais velho, e aqui também é chamado de Aki, ou Léo, Ia, mata Apsu, antes que Apsu possa matá-lo. Enquanto a morte de Apsu envia Tiamatio, fica com uma raiva sanguinária, e ela cria monstros para matar seus filhos. Um desses deuses, o campeão Marduk, mata Tiamatio e seu campeão Marduk divide Tiamatio ao meio com uma flecha, criando as águas abaixo na terra, e as águas acima no céu. Depois, usa aqui em Goshi, o sangue da rainha, para criar o primeiro homem. Bem, qual é a nossa avaliação da comparação entre Gênesis e Enumeliche? Os críticos estão simplesmente minimizando as diferenças. As diferenças certamente existem semelhanças entre Gênesis e Enumeliche, mas, infelizmente, os críticos exageraram essas semelhanças superficiais, enquanto minimizando simultaneamente as diferenças. Quero dizer, mesmo uma leitura superficial de ambos os textos, revela as diferenças gritantes entre esses dois relatos. Gênesis 1 ensina o monoteísmo, enquanto Enumeliche ensina o politeísmo. Os mitos da Mesopotâmia descrevem um panteão de divindades que agem como humanos corruptos e impiedosos. Em contraste, Gênesis retrata apenas uma criação, um criador do universo, cuja criação é muito boa. De acordo com Gênesis 1,31, segundo Gênesis, retrata Deus como autoexistente, enquanto Enumeliche afirma que os próprios deuses eram contingentes. Depois que os deuses da Mesopotâmia emergem, o universo surge da guerra ou do sexo, ou, em alguns casos, os sacos bélicos dos deuses e deusas da Mesopotâmia. Os estágios iniciais da criação são atribuídos à união sexual. Para simplificar, o relato de Gênesis explica a cosmogonia, que é o nascimento do universo, enquanto o relato babilônico trata da teogonia, o nascimento dos deuses. Um explica o nascimento do universo, enquanto o outro explica o nascimento dos deuses. Terceiro, Gênesis retrata os humanos como a coroa da criação, enquanto Enumeliche considera os humanos como meros trabalhos escravos. Gênesis 1, sobe para crescendo literário com a pedra angular da criação dos seres humanos, estes, os seres humanos, carregam a própria imagem e semelhança de deus, de acordo com Gênesis 1, 27. E deuses dá soberania, liderança sobre a terra como presente, como dom. Enquanto isso, os mitos da Mesopotâmia retratam os humanos como escravos divinos, de acordo com Enumeliche, o propósito da vida do homem na terra era ser o serviço dos deuses. Em vez de ser feita a imagem dos deuses, Enumeliche cria os primeiros humanos, o cadáver sangrento dos deuses. Quarto, Gênesis descreve uma criação a partir do nada, além da carne animal considerada a matéria como eterna. O psicólogo assírio Alexander Heidel escreve isso. Ele diz que Apsu e Tiamat representavam a matéria viva do mundo, incriado. Eles eram matéria em espírito divino unidos e coexistentes, como corpo e alma. Mais tarde, ele escreve isso. É evidente que para os babilônios a matéria era eterna. As escrituras e barcas ensinam que Deus simplesmente trouxe o universo material à existência. O salmista escreve isso pela palavra do Senhor. Os céus foram feitos, ele falou e tudo foi feito. Isso foi feito. O Salmo 33, versículo 6. Enquanto que as divindades babilônicas não tinham tal poder como Heidel escreve, a palavra do babilônico para as divindades não eram unipotentes. Quinto, Gênesis descreve o Sol, a Lua e as estrelas como meras criações, enquanto Enumilishe os consideravam deuses. Isso é totalmente diferente, e é totalmente oposto à visão de um mundo que proíbe a adoração do Sol, da Lua e das estrelas, de acordo com Deuteronômio, capítulo 4, 6. Gênesis não dá nenhuma descrição de um conflito cósmico, enquanto Enumilishe começa com o terrível conflito dos deuses. Na verdade, as quatro primeiras tábuas do Enumilishe lida quase exclusivamente com a disputa entre Marduk e Tiamat, e os eventos que levaram a isso. Enquanto a história da criação propriamente dita ocupa menos de duas tábuas, enquanto Gênesis 1 e 2 não continham nenhum conflito. Apenas a criação pacífica e proposital de Deus. Mesmo o estudioso crítico Gerhard von Roth comenta essa citação, nem mesmo um traço de alguém hostil a Deus pode ser detectado. Admitimos que lemos sobre Satanás, a serpente, em Gênesis 3, mas o texto descreve como feito por Deus. Gênesis 3, 1, e ele apenas fica sentado ali e aceita pacifamente o julgamento de Deus, sem dizer uma palavra. Em Gênesis 3, 14 e 15, 7, Gênesis escreve a queda dos humanos, não dos deuses. Heidel escreve isso, ele diz, se é permitido falar de uma queda, foi uma queda dos deuses, não do homem, foram os deuses que perturbaram a paz. É claro, isso está em total contraste com o relato bíblico, que ensina que a criação de Deus foi muito boa. Gênesis 1, 31. Oitavo, Gênesis oferece uma simplicidade elegante ao relato da criação, enquanto Enumeliche é muito mais complexo, cruel e complicado. Você vê, mitos geralmente se tornam mais elaborados com o tempo, mesmo quando se tornam menos fundamentados na história. O antigo historiador do Oriente Próximo, Kiki Kitchen, escreve isso. Ele diz que a visão comum de que o relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada e purgada da lenda babilônica aplicada também às histórias do Dilúvio, são falaciosas em termos metodológicos no Antigo Oriente Próximo. A regra é que os relatos ou tradições simples podem dar origem por acréscimo e embelezamento a lendas elaboradas, mas não vice-versa. Aqui vemos a Kiki argumentar a possibilidade distinta de que Enumeliche, na verdade, emprestou do relato hebraico. Simples e elegante, não vice-versa. Então, vamos recapitular. Gênesis, monoteísta, enquanto Enumeliche é politeísta. Gênesis representa Deus, que é autoexistente, e o universo é contingente. Enquanto na Enumeliche, o universo é autoexistente e os deuses são contingentes. Em Gênesis, os humanos governam a criação. Enquanto em Enumeliche, os humanos são basicamente trabalhadores escravos. Em Gênesis, Deus eterno e Enumeliche, a matéria e as energias são eternas. Em Gênesis, o Sol, a Lua e as estrelas são apenas meras criações e apenas o universo. Enquanto no Enumeliche, o Sol e a Lua e as estrelas eram adoradas e realmente deificadas. Em Gênesis, Deus cria o universo e tudo neles sem conflito. Enquanto que no Enumeliche, os deuses criam a partir do conflito que eles têm um com o outro. Em Gênesis, os humanos se tornam caídos. Enquanto em Enumeliche, os próprios deuses são caídos. E finalmente, Gênesis é um relato simples e direto. Enquanto que no Enumeliche, em feites mitológicos lendários. Alguns críticos levantaram a questão de saber se o abismo mencionado em Gênesis 1, 2 refere-se ou não à deusa Tiamat. Os críticos afirmam que a palavra hebraica para profundo, que é a palavra para lá, é semelhante ao termo acadiano Tiamat, que como você se lembra, era a deusa aquática no Enumeliche. Lembre-se da batalha cósmica entre Marduk e Tiamat. Marduk, o deus da tempestade que liberou o seu vento contra Tiamat. O primordial profundo, o primitivo, a água representando as forças do caos. E você deve ouvir imediatamente as grandes semelhanças que nossa história abre com uma cláusula temporal, quando no alto, quando deus começou a criar, temos um vento que vai às águas caóticas, assim como o vento de Marduk lançado na face de Tiamat. E o termo hebraico é particularmente fascinante. De fato, o texto diz, e há escuridão na face do abismo, sem artigo definido. A palavra fundo é um nome próprio. Talvez a palavra hebraica seja no profundo e etimologicamente é exatamente a mesma palavra. É não muito hesitante, o atendimento é apenas feminino. Então, TM2, a casa, é a mesma palavra, é uma palavra relacionada. Desde que Gênesis usa uma palavra semelhante para se referir à escuridão, à causa do planeta Terra primitivo, esses críticos afirmam que este é um exemplo da Bíblia plagiando o Penumeliche. Realmente, isso é como um dos zumbis de Walking Dead, né? Esse é um dos velhos argumentos que simplesmente se recusam a morrer. Continua a surgir repetidamente, simplesmente não é verdade. Tornou-se um elemento básico na erudição crítica, mas sem qualquer base adequada. Deixe-me explicar. K. Kitchin chama qualquer conexão literária de uma falácia completa das... ele cita. Por que ele diria isso aqui? Aqui estão algumas razões pelas quais ele observa que o substantivo hebraico é desconhecido, enquanto a palavra acadiana é uma forma derivada que o torna um nome próprio. Segundo, o contexto da palavra acadiana implica uma deusa, enquanto o contexto da palavra hebraica implica apenas um substantivo comum, a água. Terceiro, a palavra profunda na língua ugarítica também usou a palavra lar para se referir às profundezas, já no segundo milênio antes de Cristo, antes de Enumeliche. E não há nenhuma ligação concebível com o épico, o babilônio. Quarto, Gênesis se refere... o texto afirma posteriormente que Deus trouxe a água das profundezas para... em hebraico, para inundar a terra em Gênesis, capítulo 7. Mas claramente isso não se refere a uma deusa da água, apenas se refere a uma fonte natural de água. Finalmente, podemos acrescentar que o contexto maior de Gênesis 1 não mostra nenhuma luta entre divindades ou deuses rivais, ao contrário dos outros antigos mitos do antipróxido. É por isso que Alexander Heidel, um especialista em seriologia, não vê nenhuma conexão entre a descrição de Gênesis, das profundezas e a deusa Tiamat. Alguns críticos levantaram a questão de saber se o povo judeu adotou esses mitos babilônios, mesmo tão tarde quanto o exílio, no século VI a.C. Eles argumentam que o autor, ou, em sua opinião, os autores de Gênesis, tomaram emprestado o conteúdo de Gênesis ou da mitologia babilônica, quando o povo judeu foi exilado na Babilônia. O estudioso crítico Zoffel Bleckenshop argumenta que a história da criação foi escrita depois de 586 a.C. para explicar o exílio. Assim como Israel viveu em uma terra maravilhosa, mas foi expulso por desobediência, também Adão e Eva foram expulsos do Éden pelo mesmo motivo. Além disso, assim como Israel foi seduzido pela idolatria de Gênesis, também Adão e Eva foram seduzidos pela serpente para desobedecer. Bem, esta visão é tão insustentável quanto irracional. Para alguém, existem linhas de evidência independentes muito boas para acreditar no que é chamado de autoria mosaica, de que Moisés escreveu o Pentateuco por volta de 1400 a.C. Então, isso significaria que esses críticos estão datando o livro de Gênesis quase mil anos depois que ele supostamente foi escrito. Mas, além disso, vamos apenas ignorar isso por um segundo e arquivar esse argumento. Devemos realmente acreditar que as ilhas hebraicas adotaram as crenças babilônicas imediatamente após o exílio? Você conhece um dos salmistas na Bíblia hebraica? Diz isso, nos rios da Babilônia, lá nos sentamos e choramos. Quando nos lembramos de Sião, como podemos cantar a canção do Senhor em uma terra estrangeira? Salmo 137, 1 ao 4. James Hoffmeier escreve isso. É difícil acreditar que os sacerdotes e profetas judeus na Babilônia, que ansiavam por Sião e sentiam a vergonha de estar em uma terra estrangeira, iriam rapidamente abraçar os mitos estrangeiros pagãos encontrados na Babilônia e integrá-los na Torá. Além disso, devemos acreditar que Daniel e seus três amigos rejeitariam a comida babilônica o tempo todo para devorar o sistema de crença mitológica na Babilônia, com Sadrach, Mesaque e Abdenego, arriscando enfrentar o fogo da incineração e Daniel 3 simplesmente porque eles não se curvariam ao rei babilônico, Nabucodonosor, mas então eles adotariam crenças babilônicas por atacado a fim de evitar isso. Por isso, esses estudiosos críticos têm que datar o livro de Daniel também para 167 a.C. e não no século VI a.C. Devemos também apontar que após o exílio, depois que o povo judeu voltou para a sua terra, os profetas, o que são chamados de profetas pós-exílicos, os profetas que vieram depois do exílio, notamos em seus escritos que há uma notável ausência de qualquer tipo de crítica contra a idolatria depois que o exílio acabou. Uma das coisas que mais notamos na história judaica é essa idolatria foi expurgada de Israel. E ainda acreditava que esta é exatamente a mesma época em que esse povo judeu adotou a criação babilônica. do mito. Bem, isso apenas estende a nossa credulidade ao seu ponto de ruptura, absolutamente. Bem, como explicamos as semelhanças entre os relatos de Gênesis e também esses outros mitos antigos, relatos do Oriente Próximo, como o Mesopotâmico, o Novo Homem. Bem, estudiosos cristãos tradicionalmente deram duas explicações para isso, para as semelhanças. A primeira é que Gênesis é uma polêmica contra o politeísmo. Uma polêmica é basicamente um argumento, um ataque. E, portanto, sob essa visão, Moisés sabia sobre esses outros relatos. No entanto, ele elaborou um relato elegante em Gênesis para refutar essas religiões e mitos politeístas. E isso é certamente plausível. Moisés, é claro, que era bem versado em escritos politeístas. Ele cresceu na corte do faraó, em Êxodo 1 e 2. Mas, se refere a ele como bem versado em toda a literatura dos egípcios. Em Atos, capítulo 7, versículo 22, então, ele teria sido familiarizado com esses outros mitos antigos do Oriente Próximo. E o livro de Gênesis poderia ser seu repúdio total a eles. Sob essa visão, Gênesis está fornecendo para os israelitas uma alternativa aos mitos dentro de seu ambiente. É natural que deva abordar, pelo menos, alguns dos mesmos assuntos. Na verdade, devemos nos surpreender por não encontrarmos mais semelhanças entre Gênesis 1 e essas antigas mitologias do Oriente Próximo. A segunda explicação é que Gênesis dá um relato preciso dos eventos. Enquanto os outros relatos antigos do Oriente Próximo dão uma transmissão distorcida do que aconteceu. Se um dilúvio massivo que acabou com a vida realmente ocorreu, como a Bíblia ensina, isso seria gravado na memória daqueles que sobreviveram. E argumenta-se que talvez os relatos da Mesopotâmia confundissem essa memória por meio de algum tipo de tradição oral. Enquanto o Gênesis fornece um relato histórico simples e direto dos eventos em questão. E isso tem um certo nível de plausibilidade. Abraão, claro, que veio ou ele veio da Mesopotâmia em aproximadamente 2000 a.C., de acordo com Gênesis 10 e 11. E, portanto, não deve nos surpreender que ele continue essas histórias. Ou, pelo menos, esteja ciente dessas histórias, das religiões e culturas circundantes. Para concluir, como vimos aqui, Gênesis contém semelhanças entre as mitologias circundantes da época, do dia da criação. No entanto, isso pode ser devido ao ataque de Moisés a esses relatos antigos. Ou pode ser evidência de uma memória, história compartilhadas, ou talvez uma mistura de ambos. Mas a ideia de que os hebreus adotariam crenças babilônicas por atacado é simplesmente sustentável. E, realmente, um exame crítico desses textos mostra um forte choque de visões de mundo, não uma fusão deles. Na verdade, eu gostaria de dizer que o melhor argumento que poderíamos levantar contra pensar que Gênesis tomou emprestado de Enumeliche é simplesmente ler o Enumeliche. Leia esse relato por si mesmo e você verá o incrível choque de cosmovisão entre a perspectiva babilônica e a perspectiva hebraica. Leia esse relato por si mesmo e você verá o enoeliche e a perspectiva babilônica e a perspectiva babilônica e a perspectiva babilônica e a perspectiva babilônica.